Em reunião com representantes da indústria do Amazonas, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu a continuidade de incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus e a diversificação do setor industrial na região. A atração de investimentos e abertura para novos mercados, modelo que na avaliação do vice-presidente Hamilton Mourão deve ser aprofundado no Amazonas. Em reunião com representantes da indústria do estado, Mourão defendeu a continuidade dos incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus até que a região consiga superar desafios logísticos para reduzir os custos de produção. Temos que cada vez mais provar a capacidade da nossa indústria e expandirmos as nossas atividades industriais buscando nos integrarmos às cadeias da biodiversidade e da minha economia. Entre os projetos de infraestrutura citados pelo vice-presidente como fundamentais para o desenvolvimento sustentável da região, está o melhor aproveitamento da rede hidrográfica, permitindo que a produção seja escoada pelos rios. Mourão também defendeu a reativação da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, capital de Rondônia. O vice-presidente comentou ainda a reforma tributária. Segundo Mourão, o sistema tributário custa mais de R$ 70 bilhões por ano para empresas e governo, só para mantê-lo funcionando. Outros R$ 400 bilhões seriam perdidos em evasões. Para Mourão primeiro, é preciso simplificar o sistema, para depois reduzir impostos. No primeiro momento, o que se busca é uma reorganização, de modo que simplifique o pagamento dos tributos e efetivamente cada um saiba o que está pagando e o que está colocando na mão do governo. Nós temos que reorganizar isso e para, numa fase posterior, conseguirmos diminuir essa carga. Então, vamos lá.